Mas o meu apelo para você é que você não use gatilho mental como se fosse peça de Lego. Ele não é uma coisa que você, ah não, eu vou colocar aqui um gatilho mental, eu vou colocar aqui um gatilho da escassez, eu vou colocar aqui um gatilho da urgência, eu vou colocar um gatilho da não sei o que. Não, não é assim. O interessante, o mais poderoso é quando os gatilhos mentais, eles surgem de forma natural, que nem parece que você está usando.